Livro Didático Terceiro Bimestre Matemática Páginas 108, 109, 110 e 111 Percursos e Trajetos Página 108, Atividade 3 É comum existirem diferentes caminhos que nos levam para o mesmo lugar. Isso nos dá opções de escolha. Observe esta sala de aula. Letra A. Risque o menor caminho para a Maria e o Josias irem até a mesa da professora. Letra B. Marque qual dos dois fez o trajeto mais curto, a Maria ou o Josias? Letra C. Circule o aluno ou a aluna que faria o caminho mais curto até a porta. Perceba que nós precisamos usar as retas e as curvas como ponto de referência para determinar os trajetos e a localização dos objetos e das pessoas. Isso depende da orientação de quem está observando. Perceba que também podem existir caminhos diferentes que percorrerão a mesma distância. Você sabia que o ser humano não consegue andar em linha reta sem um ponto de referência? Se pedimos que uma pessoa com os olhos vendados ande em linha reta, provavelmente ela irá andar em círculos, pendendo para algum lado. Página 109, Atividade 4 Letra B. Sandra tem três caminhos diferentes para chegar à sua casa. Letra A. Pinte o caminho mais longo. O caminho A é azul, o caminho B é vermelho, o caminho C é verde. Na letra B, marque com o X o percurso mais curto. Ah, agora você já sabe, percurso ou trajeto é o caminho feito por uma pessoa ou mesmo um objeto de um lugar a outro. Página 110, Atividade 5 Marisa foi ao shopping para pagar algumas contas. Agora ela precisa da sua ajuda para chegar aos lugares desejados. Se Marisa estiver na farmácia, o que fica mais perto? O caixa eletrônico ou os correios? Letra B. Existe mais de um caminho para Marisa ir ao caixa eletrônico saindo do elevador? Sim ou não? Risque o trajeto mais curto para Marisa ir do elevador até o caixa eletrônico. Destaque os adesivos da página 149 e cole nos espaços vazios outras lojas que poderiam existir neste andar. Página 111, 1, 2, 3, já! Circuito das cores Você vai precisar de dois lápis com cores diferentes e o tabuleiro da página 161. Como jogar? Junte-se a um familiar. Definam quem começará a partida. Cada jogador escolherá a sua cor de lápis. O primeiro jogador pintará uma parte em branco do tabuleiro. O jogador seguinte escolherá outro espaço, evitando encostar na cor do jogador anterior. Os jogadores deverão pintar todo o tabuleiro, mas dará um ponto para o adversário, aquele que precisar pintar um espaço que faça divisa com o oponente. Quem tiver a melhor estratégia cederá menos pontos e ganhará o jogador que tiver mais pontos. Cada pintura que você fizer sem tocar na cor do adversário é um ponto. Divirta-se! Depois você pode colar a ficha do tabuleiro no caderno de artes. Boa aula! Boa aula! Boa aula!